O que é o HGP? E principalmente aqui da capital, porque não é admissível ver uma prefeitura, uma capital do Brasil, do Tocantins, não ter leitos de UTI, não ter leitos clínicos, não ter remédio nas UPAs, que eu estou sabendo, quer dizer, isso é vergonhoso. Então vamos virar prefeito, vamos implantar, bota os secretários que eu sei que eles têm capacidade para executar, eu tenho certeza que a população vai agradecer muito isso. Obrigado. Obrigado.